E olha, nós falávamos aqui sobre o policiamento aqui na nossa região, a Polícia Militar recebeu 58 novos soldados. Isso é bom, soldados preparados que agora vão atuar aqui pelo segundo comando, segundo CPA2 de Três Lagoas e toda a nossa região. Eu fui lá conferir e vocês vão conferir agora também na íntegra. Roda lá! A Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul ganhou mais um reforço de efetivo. É que na última sexta-feira aconteceu na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar a solenidade de incorporação da 36ª Turma do Curso de Formação de Soldados da PMMS Polo CPA2, que reuniu diversas autoridades e familiares. Após oito meses de curso de formação, os alunos, agora soldados da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, estão aptos a desempenharem as funções ostensivas dentro do batalhão, trazendo assim mais segurança à população de bem do nosso Estado. Ao todo, 58 novos soldados irão complementar o quadro de policiais em toda a região do Comando de Policiamento da Área 2, que atende a 23 municípios e 3 distritos na região Norte e Costa Leste. Exatamente, isso aqui é a concretização de um planejamento que nós fizemos ao primeiro comando da corporação. levamos ao nosso governador que entendeu essa possibilidade e hoje oportuniza que não só a Três Lagos, mas toda a região da Costa Leste receba o policial militar para cumprir com o seu dever, que é proteger a sociedade. De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, o Estado é um grande corredor do progresso e o investimento na segurança pública é uma valorização do profissional e principalmente da população que necessita de segurança. Como eu disse na minha fala, o que se produz de segurança pública no Mato Grosso do Sul não é só para a sua população, mas para o resto do país, porque nós somos um grande corredor por onde passa muito progresso, mas também usado para o crime, para o transporte, principalmente de drogas, armas e munições, contrabando e descaminho que tem como destino outros grandes centros. Portanto, quando se investe no Mato Grosso do Sul, quando se valoriza o efetivo, entregando não só bons profissionais, mas também profissionais com equipamentos de ponta, viaturas de última geração, armas, munições e equipamentos de proteção individual, você está valorizando o policial e a população que os acolhe neste momento. Segundo o comandante do CPA2, Coronel Gil Alexandre, a distribuição dos novos policiais será feita de forma técnica para que todos os municípios sejam atendidos. Sim, nós hoje estamos muito felizes, muito felizes mesmo, conseguimos terminar esse ciclo e apresentar os novos soldados para a população, para a sociedade de Três Lagoas e de região. E é um reforço e tanto para a população, né? Sim, esse reforço está tanto almejado. Você notou que vieram diversas autoridades, prefeitos de várias cidades, realmente querendo o seu quinhão, né? Então nós vamos fazer uma distribuição da forma técnica para atender todos os municípios, 23 municípios que compõem o CPA2. É o reforço do policiamento garantindo assim a segurança da sociedade? Sim, esse é o objetivo, fazer o policiamento ostensivo e preventivo, juntando-se aqueles equipamentos, viaturas que já foram fornecidos pelo Estado de Mato Grosso do Sul.